Vamos falar de Liga, Fluminense soltou uma nota junto com outros clubes, outros 22 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro Lembrando, não é uma nota do Fluminense, é uma nota de todos esses clubes falando e propondo questões sobre a Liga de Clubes Beleza? Você quer entender? Leu a nota? Cara, Gabriel, eu li a nota, a carta proposta e eu não entendi nada Gabriel, eu li, entendi, mas estou precisando de uma luz aqui, eu não estou entendendo 100% do que foi falado não Beleza, vem comigo nesse vídeo Se você nem sabia meu nome, meu nome é Gabriel Amaral, eu sou jornalista, formação, eu sou tricolor de coração Nesse vídeo trago informações sobre a nota que os clubes soltaram, uma visão além de só do Fluminense e claro, informação também exclusiva Está aí a nota já na sua tela, carta proposta para a formação da Liga de Clubes Brasileiros Eu vou ler, a carta é pequenininha, então dá para a gente ler aqui rapidinho E eu vou parando ponto por ponto para poder destacar algumas coisas Reunião para formalizar compromisso em busca de uma composição equilibrada ocorrerá no dia 16 de maio Diante dos últimos acontecimentos, os clubes signatários reafirmam o interesse na formalização da Liga de Futebol Profissional Com o intuito de elevar o nível da qualidade do futebol brasileiro Construindo um campeonato forte, revitalizado e notadamente com um padrão de equanimidade nas condições de disputa O que é equanimidade? Está todo mundo equânime, equânimo, equanimidade, enfim, está todo mundo mais parelho É isso, é basicamente o nível de futebol parelho Quem está em cima não está muito em cima de quem está embaixo, entendeu? Deu para entender a lógica? Quem está embaixo não precisa estar enterrado lá embaixo para ter essa diferença gigante Primeiro ponto é esse É preciso, porém, pontuar que não haverá Liga sem a união dos 40 clubes participantes das atuais séries A e B Isso é bom sempre desmentir a fake news aqui já de cara Não vai ter virada de mesa, não vai ter time da Série B indo jogar a Liga na Série A Isso não é 2000 quando teve time rebaixado, por exemplo, Botafogo e Gama brigaram na Justiça para ver quem seria rebaixado E os dois foram jogar a Série A de 2002, um dos dois caiu em 99 Não é 86 quando, enfim, tentaram empurrar para você que o vice-campeão do Campeonato Brasileiro do ano anterior estava jogando a Série B Porque o Guarani foi vice-campeão de 86 e disseram que o módulo amarelo era a Série B O módulo conquistado pelo esporte, enfim, não é esse tipo de coisa, ok? Não é esse tipo de coisa A gente está falando aqui de coisa séria De todos os clubes juntos, essa liga, ela organizaria a Série A e a Série B E a CBF manteria organizando a terceira, a quarta, enfim, e uma possível quinta divisão no futuro Algumas premissas devem ser observadas Tendo como referência que, primeiro ponto A Premier League divide igualmente 68% da grana, da receita Somando todos os direitos domésticos, internacionais e de marketing A liga alemã, espanhola, francesa e italiana são as ligas mais organizadas no mundo Distribuem 50% da receita de forma igualitária E ponto 3, a diferença entre a receita De receita entre o primeiro e o último clube Respeitam os seguintes limites Aí vai, desde na Inglaterra Que o primeiro não pode ganhar uma vez O máximo que ele pode ganhar é 1.6 vezes A mais do que o último Da parte variável E na Espanha que o máximo é de 3 vezes e meia do que o último Vou explicar isso já já E você vai entender bem melhor se você não entendeu até agora, tá? Bem, para a formalização da Liga de Clube de Futebol Brasileiro Os signatários, o que que são os signatários? São esses 23 que assinaram Acreditam no modelo abaixo apresentado Divisão de receita de 50% igual 25% por performance E 25% comercial Com parâmetros objetivos e mensuráveis O que que isso quer dizer? No estatuto, só pra você ter um... Tá antenado, o que que aconteceu? Seis clubes Red Bull Bragantino São Paulo, Santos Corinthians, Palmeiras E Flamengo Assinaram Montaram um estatuto E assinaram pra criação da Liga Ligaram pros presidentes dos outros clubes Pra eles irem numa reunião Na semana passada Chegaram Ligaram na sexta Enviaram um documento Pra reunião já na terça Chegaram na terça Era uma reunião pra discutir E eles já queriam que a galera Assinasse esses documentos Esse estatuto pra criação da Liga Os clubes não assinaram Ficaram de checar melhor depois E agora Apresentam Esse sentido De resposta Sobre a proposta inicial Que foi feita por esses seis clubes Que obviamente Versa sobre o interesse Deles E não os nossos interesses Explicando Um desses interesses Era a divisão De 40% igualitário Que é como é hoje Ou seja Pega o bolo da grana 40% Dividi igual pra todo mundo 30% Por performance Como que é dividido isso Primeiro lugar Ganha X milhões Segundo lugar Ganha X E você vai por posição Terceiro lugar Isso já é parte do variável Terceiro lugar 30% Que eles chamaram De engajamentos Com 5 critérios Enfim Definindo depois Qual seria o peso Maior desses critérios Sabe quais são os critérios E eu vou te explicando Porque cada um deles Não faz sentido nenhum Primeiro Número de seguidores Em rede social Um dos exemplos Que uma fonte minha citou Foi o exemplo Da Chapecoense Falou Cara O exemplo que a gente tem Como grupo De falar de Chapecoense É por exemplo Você Você A Chape Pô aconteceu Aquele desastre A Chape ganhou um monte De seguidor E ela obviamente Os seguidores não dão Engajamento Não dão Mas tá lá o número De seguidor Da Chapecoense Você fica Isso fica Meio errado ali Assim Fica É A conta fica solta Um dos exemplos Que foi dado até Em on mesmo Pelo presidente do Fortaleza O Marcelo Paz Que foi Cara Número de seguidor Você pode comprar seguidor E aí Como é que você vai fazer Como é que você Você pode comprar seguidor É fácil comprar seguidor Inclusive Você pode comprar seguidor Isso já vai alterar Isso não é um critério Pra poder medir Quanto de grana Vai entrar em clube Segundo ponto Que eles sugeriram Número de sócio Torcedor Isso é uma outra conta Que é Imagina só Se o Fluminense Cria uma super campanha De associação em massa Com sócio a dois reais O Fluminense Ia bater Noventa Cem mil sócios Com sócios não pagando nada E não recebendo nada Mas dois reais Pô é dois reais Isso obviamente O Fluminense se tornaria Como foi o caso do Vasco O caso do Vasco Era até pra ser um case De sucesso É um case de sucesso De engajamento De torcida Mas isso não pode ter Porque por exemplo A torcida do Corinthians Pode lotar todo jogo E a torcida do Flamengo Média de público De 200 milhões de pessoas De 200 milhões de pessoas Esse ponto dois Tiver a torcida Tiver a melhor performance E ele foi líder em tudo Ele é o time que Enfim Esses critérios aqui Que eles colocaram Esses critérios comerciais Ainda não foram decididos Mas enfim É o time que Nesse 25% comercial Ele vai muito bem também Ele não poderá receber Mais de 3,5 3 vezes e meia Do que O último O pior time O Lanterna do Campeonato E etc Porque o que você provoca com isso Mais do que em relação A Lanterna Você provoca Que o 15º colocado De um ano Que fez uma campanha ruim Ele não morra Ele não morra É esse o ponto E ainda tem aqui O compromisso De que a Série B Receba 20% Dos recursos de venda Direito de transmissão Pra que que é isso Pro time que cair Pra Série B Não ficar desesperado Sem direito nenhum Porque o time Que ganha 90 milhões Na Série A De cota de televisão hoje Quando ele cai pra Série B Ele ganha 6 Então isso destrói O futebol de qualquer time E a gente tá falando Aqui dos grandes Mas os médios Ali também O esporte Quando cai pra Série B É um rombo financeiro A mesma coisa Então assim Existe A regra principal Que eu apurei Pelo menos De informação É essa daqui Todas as outras Estão dispostas A serem negociadas Por esse grupo Mas a regra De ter O limite máximo De 3,5 Vezes Ou seja E lembrando Isso aqui é só Da parte variável Então por exemplo Vamos dizer que seja 100 milhões de reais Pra dividir pra todo mundo 50 milhões Vai igual Pra todo mundo Desses outros Desses outros 50 milhões Que sobrarem 25% 25% É Um time Não pode receber 3 vezes e meia O valor do outro Só pra vocês terem noção Vou botar um trechinho Do Marcelo Paz Barreto Que ele tava dando coletiva Hoje de tarde Presidente do Fortaleza Botar um trechinho aqui Daqui a pouco Pra vocês terem noção É Existe um ponto Simples aí Sobre isso Hoje Parte desse variável Aqui A divisão É de 80 vezes O mais Pro menos O Atlético Paranaense Pegando o Atlético Paranaense Aqui como exemplo O Flamengo Ganha 1.200 Vezes mais De pay per view De premier Do que o Fortaleza 1.200 Vezes mais Você não tem noção De quanto é 1.200 vezes mais Pega um número Multiplica por 1.200 Se o Fortaleza Ganha 2 milhões Enfim O Marcelo Paz vai falar Disso aqui depois Nesse trechinho Qual que é o problema Disso Pra gente partir também Pra os clubes Que estão Aqui depois Enfim Vem aqui O outro detalhe Que é um outro detalhe Importantíssimo também Qual que é o problema Disso A proposta da liga Hoje Dessa liga Proposta Estatuto Que os seis clubes Entregaram É o seguinte São cinco clubes Grandes Que querem se perpetuar Mais em cima E querem levar vantagem Em um clube Que é de uma empresa Que tá nesse bloco Até porque é meio Autossustentável Que o Red Bull Bragantino A proposta é que esse limite Seja de sete vezes Já é um limite altíssimo E qual que é a proposta Qual que é a vontade Desse grupo É que eles Que já ganham mais Ganham ainda mais Muito mais E o clube médio Né O clube que hoje Tem um porte médio Que não tá entre os cabeças Do campeonato E os clubes pequenos Ganham mais Só que não muito mais Por exemplo Um exemplo simples Você Vai receber um aumento Aí você olha e fala Tá lá Pô Recebeu um aumento Aí você ganha mil reais O seu chefe ganha Dois mil Aí você descobre Que você recebeu um aumento Pra mil e duzentos reais Pô Ótimo aumento O seu chefe recebeu Um aumento de dois mil Tira o chefe Seu companheiro ali de trabalho Recebeu um aumento De dois mil Pra quatro mil Você vai falar Pô Meu aumento nem foi significativo Nesse ponto Né É tipo isso Eles estão chegando Pra clubes Isso também é informação É a empresa Enfim Que tá organizando Essa liga inicialmente Que é a centralizada Dos outros seis Chegando pra clubes De pequeno porte Que Enfim Não acontece liga Sem os quarenta clubes Então o voto do Sei lá Do Criciúma Importa tanto Quanto o voto do Flamengo Só pra deixar claro Nesse ponto Tá chegando pro Criciúma Falando Cara Você ganha hoje cinco Você vai ganhar doze Aí o Criciúma fala Meu Deus Vou ganhar quase três vezes mais Do que eu ganho É Só que o Flamengo Que ganha trezentos Vai ganhar quinhentos milhões O Flamengo vai ganhar Duzentos milhões a mais E o Criciúma vai ganhar Sete milhões a mais Entende? Como é que vai dando Essa disparidade? Enfim Esse é o grande ponto Que a gente Hoje como tricolores A gente não pode permitir isso Porque não adianta nada O Fluminense ganhar O dobro do que ele ganha hoje E não ter oportunidade Nunca mais De ser campeão brasileiro Se não vier alguém de fora E descarregar dinheiro No Fluminense A troco de nada E isso não acontece Ninguém descarrega A troco de nada Por exemplo Uma outra questão Que eu acho que é o principal ponto Dessa questão aqui É Os signatários Envidarão Todos Linguagem desnecessária Todos os esforços Para reunir os 40 clubes E formatar a liga Sempre na base do diálogo Da razoabilidade Firmando compromisso Aqui que é importante Firmando também o compromisso De que Caso não haja A efetiva formalização Ou seja Caso não aconteça a liga Irão avaliar Em conjunto Ou seja Estão se programando Para Negociar Os direitos De transmissão E as demais propriedades Inerentes ao futebol Aí as suas respectivas competições Para os anos posteriores A 2024 Isso significa que Um grupo de clubes Vamos pegar Quantos estão na Série A Aqui hoje? São 11 São 11 clubes aqui Que estão na Série A Se diminui os outros São 11 clubes Sabe o que significa? Que 11 clubes Hoje da Série A Se assinarem um contrato De TV juntos Com a lei do mandante O Flamengo E o Corinthians Por exemplo Por mais que negociem Seus próprios contratos 11 jogos De Flamengo De Corinthians De São Paulo E etc Pelo menos 11 jogos Que eu vou falar já já Sobre outros clubes Pelo menos 11 jogos Estariam Junto Com quem comprasse Esse bloco aqui Explicando isso Lei do mandante O Flamengo tem Todos os seus 19 jogos Mas 19 jogos dele Estariam Na mão Vamos dizer A Globo comprou lá Os direitos do Flamengo Mamãe E tal Aí Vem O Amazon Prime E comprou Os direitos do Brasileirão Desse bloco aqui Significa que a Amazon Prime Vai ter Vai pagar muito mais caro Porque esses clubes aqui Vão ter Querendo ou não 11 jogos do Flamengo 11 jogos do Corinthians 11 jogos do Santos 11 jogos do Palmeiras 11 jogos do São Paulo Além de ter 19 jogos do Fluminense Não Vai ter 19 jogos do Fluminense Mais 10 Dele fora de casa Contra o América Contra o Havaí E etc Então assim Quem comprar o desse bolo aqui Tá comprando o melhor pacote De todos E depois Enfim Eles dividiriam ali Entre si Ou seja Isso quebra o Flamengo Porque o Flamengo Porque o Flamengo só teria Os seus 19 jogos Para vender E Quem vai querer comprar O Premier vai querer comprar Correndo risco de As duas rodadas Enfim Ali que podem decidir o título Tá Vamos dizer que Palmeiras e Flamengo Estão disputando o título Aí é América e Palmeiras No Independência E na mesma rodada É Sei lá Atlético Paranaense O Flamengo Na Arena da Baixada E o Premier não tem Adesão no título Isso eu acho que é um Cheque muito forte Cheque no sentido De jogada de xadrez Quebra muito Os outros times Que é Se não tiver liga A gente vai negociar junto E ou vocês vão entrar com a gente Ou vocês vão se ferrar Que vão ganhar pouco Pouco dentro do que eles esperam ganhar Vai sair a liga Tô prevendo que vai sair a liga Mas Enfim Ah essa discussão Teria uma reunião agora No dia 12 Na CBF Mas se ninguém que não assinou Vai nessa reunião Essa reunião Não tem por que mais existir Os clubes não irão Porque irão se reunir No dia 16 de maio Esses clubes Pra poder Formalizar o compromisso Em busca de uma composição Equilibrada E não se farão presentes Na reunião agendada Na CBF No dia 12 de maio Enfim É Depois vai ser marcada Uma reunião Pra apresentar A proposta Desses 23 clubes Uma questão Que ficou pra uma galera Foi do por que Caraca Olha só 23 clubes Assinaram E só o Fluminense De grande Dentro daquela estrutura De G12 Que vocês sabem Que eu bato Muito contrariamente Nessa tecla Mas beleza Ficou ali Pra alguns Ah são 12 Cadê os 12 aí Só o Fluminense Fluminense tá se juntando Com os pequenos Eu até recebi uma mensagem Um abraço pro Olersi Lá no grupo Que botou Fluminense assina uma carta Tirando ele Só tem clube médio Pequeno e naníaco E tal Enfim Eu coloquei um ponto lá Eu falei olha Se você pegar ali Os 12 grandes Do Brasil Sabem que eu odeio Essa terminologia Dois estão na série B Então já sobram 10 Ponto Um Tem um dono novo E não tá entrando Em grupo nenhum De nada Tá ali participando Da discussão Mais um olhar de fora Ainda que é o Botafogo Os dois estão na B Cruzeiro e Vasco Sobram nove Você tira o Fluminense Sobram oito Cinco Assinaram Essa nota Que o Fluminense Enfim Vai ferrar o Fluminense Que é essa nota De uma divisão De sete vezes mais Deles ganhando muito mais E etc Daqueles critérios absurdos E etc São Paulo Santos Flamengo Palmeiras E Corinthians Ou seja Só sobraram Três Quem são esses três Dois Grêmio e Inter Os dois gaúchos Além de Grêmio e Inter Bahia também Não assinaram essa nota Mas pelo que eu consegui apurar Estão também alinhados Com essa proposta E com tudo que foi proposto Na nota Mas não assinaram Por questões internas A gente não sabe até onde também Não assinar a nota Influencia no futuro Mas não assinaram a nota Por questões internas Mas estão juntos Com essa galera Estão nesse grupo também Então Inter e Grêmio Em tese Estão juntos Com esses clubes E o outro Que sobrou É o Atlético Mineiro Que Se você for pesquisar Aí rápido Atlético Mineiro E entender A liga pode ser vendida A liga pode ser Que ela Eles estão Com a ideia de vender Uma parte da liga Você já deve ter visto isso E por exemplo Se a liga é vendida Por bilhão de reais Sei lá Muito dinheiro Essa divisão Vem ali Vem a divisão De acordo com alguns critérios O Atlético Mineiro Recebe um dinheiro Forte agora na mão E o Atlético Está doido para receber Justamente Por a dívida Fortíssima Que ele tem Principalmente De empréstimos bancários E principalmente Com os que são Chamados de mecenas Mas está como empréstimo É... Enfim O Atlético precisa de dinheiro Agora Tanto que está No desespero Para poder vender O Diamond Mall O percentual Que ele tem De um shopping Lá em BH Se não vender Terá problemas Muito graves Financeiros Tanto que o Atlético Mineiro Era um dos líderes Desse grupo Estava com esse grupo Até mesmo antes Do Fluminense Habitar Mas Enfim O dinheiro E o desespero Pela grana Falou mais alto Vou botar o presidente Do Fortaleza Que estava dando coletivo Hoje Só para vocês terem Uma noção E tem um detalhe Eu sempre bato O Fluminense Vai ficar andando O Fluminense Vai ficar de otário Andando com o Flamengo São Paulo Com o Palmeiras Que estão pensando Só no deles E o Fluminense Ele é de otário Junto Só apanhando Na hora Só tal Só toma na cabeça Aí na hora De decidir Pou Toma na cabeça O tempo todo É muito mais interessante O Fluminense Como hoje Infelizmente É Um clube de médio porte Financeiro E Ah Mas o Fluminense É história Amigo A história Não está fazendo O Fluminense Ganhar dinheiro não Não está fazendo O Fluminense Não tem chances De ganhar O campeonato brasileiro Há muito tempo E não teve Enquanto não teve Uma injeção de dinheiro Como o Atlético Está tendo agora Só que o Fluminense Teve uma injeção de dinheiro E depois ficou com dívida Ainda com a Unimed também O Fluminense não teve Não tem condições Então não dá pra gente Querer ficar andando Com os grandões E ficar de otário De bucha O tempo inteiro não Porque isso aí Só vai fazer o Fluminense Ficar de otário Ganhar Achando que Nossa Eu ganho muito mais Aqui do que a galera E tomando na cabeça Não tendo chance De ganhar estadual Se não for pela força Da camisa Por eles tremerem Contra a gente Não tendo chance Em nenhuma outra competição É isso Enfim Então é só pra poder Destacar sobre O Fluminense Cuidado Vamos ver o presidente Do Fortaleza Só que isso que ele falou É muito interessante E muito importante A liga inglesa Entre o que mais ganha E o menos ganha E o que menos ganha A diferença é de 1.6 É uma diferença pequena Atualmente no Brasil A diferença é de 8 Vocês sabem o que é 8? 8 800% 8 não é 8 8 são 800% Um ganha 80 O outro ganha 10 Um ganha 800 milhões O outro ganha 100 milhões O Pay Per View é um absurdo O Pay Per View é um absurdo O Pay Per View O Flamengo ganha 170 milhões O Fortaleza ganha 2.600 Você pode até virar O Flamengo assim Ah, Gabriel Mas você tá gostando do Fortaleza Fortaleza não tem O Flamengo ganha 9 O Flamengo ganha O quanto que ele falou Cento e quantos milhões O Flamengo ganha 170 milhões 170 milhões O Flamengo ganha 9 Tá satisfeitão aí mesmo? Anda com o Flamengo aí Vai, otário Anda Ah, o Flamengo Você que tá no meio Dos times grandes Vai lá, otário 170 milhões Vou repetir aqui O Pay Per View é um absurdo O Pay Per View O Flamengo ganha 170 milhões O Fortaleza ganha 2.600 E o Flamengo ganha 9 Competem na mesma liga O Ceará também Ganha do mesmo 2.600 O Cuiabá ganha menos Do que 2.600 Como é que vai? Aí o Atlético Paranense Diz assim Eu não assino isso aí não 2.600 Porque o Atlético Paranense Pode abrir mão De 2.600 O Fortaleza ainda não pode Ainda não pode Mas o Atlético Paranense pode Extremamente bem gerido Trabalho De 25 anos Que o Petralha faz lá Então A gente tem que enfrentar isso Respeitosamente Na Liga É 3.5 A diferença entre o que mais ganha E o menos ganha Já é bem mais próximo Que é o que a gente está Pleiteando aqui Tão importante Para a sua intervenção Enfim Eu acho que está bem claro Hoje Qual é o impasse Da Liga Há essa discussão Há essa discussão Sobre 50 25 25 40 30 30 Há discussão Sobre Esse último percentual Ali que é O igual A performance Que é a colocação Que se chega na tabela Que hoje tem Uma diferença muito grande Também E o por último Ali Que é Esse engajamento Hoje Esse último percentual Nesse atual contrato É Número de transmissões Na Globo E no Sport TV Para vocês terem noção De como é dividido Que é algo totalmente injusto A gente até leva vantagem Mas é injusto Porque toda semana Tem um jogo transmitido no Rio E Minas Gerais Por exemplo Nem sempre tem jogo transmitido Pernambuco Pernambuco está fora do Série A Mas Ceará Nem sempre tem jogo transmitido Rio Grande do Sul Nem sempre tem jogo transmitido Então isso já é um critério Que é meio injusto Agora Vai botar engajamento de torcida Tem que botar critérios Justos Objetivos E não o que estão tentando criar Que vai beneficiar Meia Literalmente Meia dúzia de times Enfim É isso De informação De Apuração E de Opinião Valeu Tamo junto